Começou o carregamento Eu já dormi, mas não vou Passou o sono já Meu cinto não encolheu mais Quase arrebentei a porta Meu cinto não encolheu Vou botar uma chinela dentro da gabina Acaba com a gabina Meu cinto não encolheu mais Enconhei manual agora Estragou a moda Eu acho que puxa assim Você tá doido Começou o carregamento Faz tempo que eu não carrega uma batatinha E eu vim aqui Acorda nova Não vale nada essa barba de banho Agora ele entrou na tiga E fininha E ai O carro tá carregado 360 saquinho É, 360? É Só o ouro Amarrar e dar ele Pro Braz Achei que era ceado Mas não é Não sei como eu não perdi essa plaquinha Eu achei que era ceado Mas é Braz Aí dá boa Saí cedão Amanhã cedão Tá lá Tem umas 2, 3 horas da manhã Eu tô no Ceasa No Ceasa No Braz Charma Ajeitadinho Para Ai, mas tá frio Tomei um banho Com o meu negócio O carro tá ali Vai chover Eu não tenho sorte Lá veio o caminhão Um monte Tu é louco Ó Temos aí no Gordo PX Arrumando o peixizinho Agora nós vamos ficar online Chamando o 13 que nós estamos online agora E vamos dar Olha o tempinho Como é que tá Meu Deus do céu Minha Maria aqui tá frouxa E tá A chave pra apertar ali E ela não dá aterramenta Ela fica fraquinha E vai ter a lâmpada O importante é que tá no brilho agora né Fazendo vídeo Ó Deu boa? Deu bom? Deu? Tá bom É uma hora aqui Cheguei Cheguei Ah, tá fazendo Tá fazendo vídeozinho Tá fazendo vídeozinho Também mostrando pra pesada O botãozinho da Pioneer aí Ah Que tá no bolso aqui Aqui ó O botão Cadê a luz? Roubaram a luz? Aí Aí ó É esse Esse Jaguarinha aí ó Da Pioneer aqui ó Potensão 3Z sem fim Ele da BO aí ó Ele da BO em vez de diminuir Aumenta Em vez de aumentar Diminuir Agora a gente trocou lá ó Vamos ver o general de volta Ó Zero bala Só no guardo do PX Peraí que ele dá o corte A gente trocou aqui do bagulzinho Aqui do bagulzinho Tá reguladinho Aí do bom? Peraí que ele dá o corte Por causa que ele tá desligado né É uma bateria só É Desampia Marcha Vamos dar ali Vamos dar ali Aqui ó Agora só Bota pra dormir Tu é doido É bom cara Chegar cedinho né Vamos ver É o Braz Vamos ver o que faz Tomei um cafezinho já Põe Pra ficar bom Agora é só dormir E esperar vender a batatinha Se eu ter demanhecido Tô vazio Vamos dormir agora Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau